Aê, aê, avisa lá que não é 98 nem 99, é 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Putaria do Oliveira rola a noite todinha Pras bandida do baile que fica louca de balinha Falou em criminoso, ela se molha todinha Arrastei pra minha goma e toma pica Toma pica, toma pica sua maldita Joga a chota sem compromisso, joga a chota sem compromisso Oliveira tá mandando então destrava no meu pito Joga a chota sem compromisso, joga a chota sem compromisso Oliveira tá mandando então destrava no meu pito Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão 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 DJ Mandrake, 100% original Toma pica, toma pica, toma pica sua maldita Toma pica, toma pica sua maldita Joga a chota sem compromisso, joga a chota sem compromisso Oliveira tá mandando então destrava no meu pito Joga a chota sem compromisso, joga a chota sem compromisso Isso o Oliveira tá mandando, então destrava no meu filho Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão 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 É só um pet e rala, mozão